Bom dia! Deus abençoe e guarde a sua vida. O seu dia será uma bênção. Deus quer te ver sorrindo. Deus quer te dar motivos para se alegrar nesse dia. A Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. E eu creio nisso. Eu creio no poder da oração. E é por isso que nós estamos aqui, na oração do dia, para mudar a tua história. Para ter motivos para sorrir nesse dia. Eu quero orar por você, ser intercessora pela tua vida, para que tudo dê certo nesse dia. Mas antes de orar por você, eu quero falar algumas coisas da parte de Deus. A guerra tem sido tão grande que a angústia bate. Você não sabe para quem pedir socorro, em que porta bater, para onde ir. Perdida, às vezes, nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios sentimentos. Mas o seu socorro vem de Deus. É Ele que sabe o que você pensa, o que você sente, o que você precisa. Você não está sozinho nessa guerra. Você não está sozinho num momento difícil nem de angústia. O Senhor é que te sara, te levanta, te fortalece essa manhã. Receba força para levantar. Receba saúde para continuar. Receba ânimo novo para enfrentar a sua guerra. Olha o que diz a palavra de Deus para você nessa manhã. Salmo 46, versículo 1 e 2. Eu quero ler para você. Salmo 46, versículo 1 e versículo 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Deus é o teu refúgio. Quando a guerra vem, as coisas estão difíceis, o Senhor nos tira da guerra em um refúgio. Até que passe as calamidades. Então, através dessa oração, descanse debaixo das asas de Deus. Deus, descanse à sombra do Onipotente. E Ele te põe em uma fortaleza, em um lugar seguro. Nenhum mal vai te tocar, praga nenhuma vai chegar até você e nem os seus. Porque Deus se coloca à frente para te guardar, para te proteger nesse dia. Ele é o teu socorro presente na angústia, porque Ele está contigo aí. Ele não tem te deixado só em momento nenhum. E é por isso que na oração do dia eu venho te dizer isso. Que Ele está contigo, que Ele não te deixou, que Ele não te abandonou. Então, não tenha medo. Porque o medo te paralisa. O medo não deixa você prosseguir. Não tenha medo, porque Deus está com você. Essa guerra é do Senhor. Você vai vencer. Enquanto você não tem condições de lutar, Deus luta por você. Enquanto você não tem condições de reagir, Deus te refugia nele. Enquanto você não pode contra o inimigo, Deus se coloca à frente. Então, não tenha medo. Aquieta o teu coração. E sabe que você tem um Deus que é contigo. Que não te desampara, não te abandona e não te deixa. Amém? Então, agora eu quero te pedir. Deixa aqui no comentário. Aqui embaixo. Põe aqui embaixo nos comentários. Deus está comigo. Quando você coloca Deus está comigo, você está afirmando que você crê, que Ele está aí contigo, que você não vai temer, que tudo vai dar certo. Porque Deus está contigo. Aproveita e já deixa aqui embaixo o seu joinha, o seu gostei. Tenha uma mãozinha com o símbolo de um joinha, com o dedinho para cima. Gostaria que você clicasse. É muito importante você clicar no gostei, nesse joinha. Porque o YouTube entende que essa oração é importante. E assim, Ele vai enviar para outras pessoas. É importante você deixar sempre o seu gostei, todos os dias. E se você recebeu essa oração pelo WhatsApp, eu gostaria de te convidar a fazer parte da família do YouTube da oração do dia. Se inscrever no canal agora. Todos os dias tem uma oração, uma direção de Deus e a palavra de Deus. E a oração do dia nos traz paz, nos traz força, nos traz a bênção de Deus para os nossos dias. Então, se inscreva no canal agora. Aqui embaixo tem um botão preto com a palavra inscrever-se. E clica em cima. Depois aparece o símbolo de um sino com a palavra todas. É só clicar em cima. Pronto. Seja muito bem-vindo à família da oração do dia. Para que o seu dia seja uma bênção. E agora eu quero orar por você. Conte comigo, conte com as minhas orações. Estou agora te adotando em oração. Que todos os dias as minhas orações possam te alcançar. Possam abençoar o seu dia. Abençoar a tua família. E que Deus possa estar contigo. Agora eu gostaria que você recebesse essa oração. Não precisa orar comigo. Só abre os ouvidos para ouvir essa oração. Meu Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço. Passa com o teu poder agora sobre essa pessoa. Dando saúde, fortalecendo, levantando. Segura nas mãos, Senhor. Não solta até que passe todas as calamidades. Lute a guerra dela, meu Pai. Senhor, vai à frente. Tirando laço e embaraço. Assina o papel, meu Deus. Desembaraça o caminho, destrava. Traz o milagre à existência. Coloca a tua mão onde a mão dela não alcança. Coloca, Senhor, o teu poder para agir. Meu Deus, dá ordem a anjo a respeito dessa pessoa. Cerca ela por de trás e por diante. Nesse dia que o Senhor faça tudo dar certo. Até o que tinha para dar errado, que dê certo. Dá saúde para ela levantar, para fazer o que precisa ser feito. Senhor, dá sabedoria e inteligência para que ela execute. Coloque o coração dela tranquilo. Esteja, Senhor, em todos os momentos com ela. Não deixa só. Tira o medo, a incapacidade, os complexos. Tira as dores da alma. Cura o passado. Tira a dor das costas. Tira a dor de cabeça, a dor no corpo. Agora, em nome de Jesus, esteja sarado. Receba força agora. Receba saúde, em nome de Jesus. O seu dia será uma bênção. Meu Deus, eu entrego essa pessoa em tuas mãos. Em nome de Jesus, certa da vitória. Amém. E graças a Deus. Deixa eu dizer algumas coisas para você. Deus, Deus te ama. Ele está com você aí. Olha o que Ele diz para você essa manhã. Você é mais que vencedor. Você é maior do que você se enxerga. Você pode mais do que você imagina. Você tem muito valor. Você é muito importante. Você tem uma força extraordinária, chamada fé. Para lutar e para vencer. Nada é impossível para aquele que crê. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Porque para Deus, nada é impossível. Você pode todas as coisas em Deus que te fortalece. Você é forte. Seja forte e corajoso. Ninguém vai poder resistir a você todos os dias. Na força do Senhor. Na fé, na palavra de Deus. Você é maior do que você imagina. Deus está contigo aí. Deus te ama. Eu também te amo. Conte comigo. Conte com as minhas orações. Todos os dias. Eu gostaria de fazer um pedido muito importante para você agora. Gostaria que você semeasse essa oração para sete pessoas. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Plantando essa oração em pessoas, pelo WhatsApp, aí nos seus contatos, eu tenho convicção que Deus vai multiplicar as bênçãos sobre você. Então, compartilhe essa oração agora. Aqui embaixo tem uma setinha com a palavra compartilhar. Depois que você clicar nessa setinha na palavra compartilhar, vai aparecer o símbolo do WhatsApp. Clica e vai aparecer os seus contatos. Escolha sete pessoas. Deus vai direcionar quem são essas sete pessoas. De repente, são pessoas que estão longe, que você não fala há muito tempo. Mas envia essa oração para elas. E eu tenho convicção que elas vão te agradecer. E do jeito que Deus está comigo agora, está contigo aí, vai estar lá também. Eu tenho convicção que Deus vai te abençoar. Que o seu dia seja uma bênção. Deus abençoe e te guarde nesse dia, em nome de Jesus.